E aí, missionário? Paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui em quarentena, gente. Estamos parados, tá todo mundo em casa. Ninguém foi trabalhar, ninguém foi estudar. O que foi, vem? Vai lá no braço, meu Deus. Ninguém foi fazer nada. Tá todo mundo em casa, né? Estávamos aqui assistindo uma série. Hoje eu li o livro... Como é que é o nome do livro, vem? Eu Te Constituí, Sentinela na Casa de Israel, do Vinícius Simões. Um livro maravilhoso. E é isso aí. A profecia de Raul VI, né, meu bem? O dia que a terra parou. Se liga na música aí. O dia que a terra parou. E nas igrejas nem um sino apaga lá. Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar. Pois sabiam que o padre também não estava lá. Então tá todo mundo parado, ninguém tá fazendo nada. Quem está fazendo, a gente tá desobedecendo a ordem do Estado e também ordens religiosas, né? Não vai ter grupo de oração presencial, não tá tendo missa, né, com muita gente. Então, tudo parou. Agora, a reflexão que eu quero fazer com você nesse vídeo é... Mas tudo parou por causa de quem? De quem? Coronavírus. Esse vírus que não é uma novidade, né, para os cientistas, ele já é conhecido. Só que teve uma mutação, teve um novo ramo, né, desse vírus. E que tá aí, amedrontando e trazendo pra nós uma cena de filme, né? Nós estamos vivendo cenas de filme. Pra quem conseguiu sair na rua hoje, né, que mora em cidade grande, você viu, né, que o negócio não é de brincadeira, né? Todo mundo respeitando aí, né, as ordens, né, do Estado e também da igreja. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Já tem muitos vídeos aí, inclusive eu vou deixar aqui na descrição, falando o que é a pandemia, como que deve ser a minha atitude, o que que eu devo fazer pra que a curva, né, ela não seja tão acentuada, seja achatada. Eu quis fazer esse vídeo só pra mostrar pra vocês que nós, seres humanos, nós, seres humanos, somos frágeis. Que um vírus, o menor dos seres vivos, né, um vírus pequeno, fraco... E aí, seu Luiz? O menor dos seres, né, o menor dos seres está amedrotando o mundo inteiro. O mundo parou por causa de um ser muito pequeno que facilmente ele pode se proliferar, né, por onde ele passa. A renovação carismática, esse ano de 2020, vai refletir o tema transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Em outras traduções, renovação da vossa mente. E São Paulo escreve aos romanos pedindo pra que os romanos transformassem a mente, o espírito, e não o corpo. Porque em Gálatas, capítulo 5, vai dizer que os que são de Jesus crucificaram a carne. E a própria palavra em Romanos 12 também vai falar de crucificar a carne. Por quê? Porque essa carne, irmãos, esse corpo aqui, ó, a terra vai comer. O corpo que um vírus, um simples vírus, pode matar, a terra vai comer. Mas o que o tema da renovação nos fala é transformai-vos o vosso espírito. É esse sim. Esse espírito é que nós devemos transformar. É que nós devemos alimentar. É que nós devemos exercitar para que nós não caiamos em vírus, né? Que são os demônios, que são as tentações. Esses vírus que podem danificar o meu espírito e o seu espírito. Esse daí sim. Você tem que cuidar. Porque o corpo, o corpo é muito frágil. E é essa reflexão desse vídeo. O nosso corpo, aquilo que a terra um dia vai comer, é muito frágil. Um vírus, gente, eu estou aqui, botei aqui no fundo, aqui, a imagem de um vírus. Um vírus é muito pequeno. Mas esse vírus pode me matar. Pode me causar uma doença. E eu tenho que cuidar do meu corpo. Mas se eu não cuidar do meu espírito, outros vírus vão vir e vão me matar. E não é uma morte momentânea. Mas é uma morte eterna. Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós sejamos eternos. Vivamos com Ele no céu. E por isso nós temos que fortalecer o nosso espírito. Nessa pandemia, vai passar, né? A música do Frei Gilson vai dizer, né? Acalma a minha tempestade. Se você está vendo essa tempestade, se acalme. Porque vai passar. Siga as instruções do Estado, da igreja, porque ela vai passar. Mas, acima de tudo, fortaleça o seu espírito. Transforme o seu espírito para que você, cada dia, possa conquistar o seu lugar no céu. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque nós temos que evangelizar tudo.